Por essa criança tem um mundo de brinquedos pra você. Só nas lojas americanas tem um mundo de celulares LG. LG MG 235. Tem visão colorido, toques polifônicos e câmera pra você tirar fotos. LG Chocolite. Tem rádio FM, câmera digital e você coloca sua música favorita como toque MP3. LG Black Safira. Tem câmera, rádio FM, filmadora e MP3 player. Você compra nas lojas americanas e usa em qualquer operadora de SM. Hoje é só os americanos tem um mundo de brinquedos pra você.